Paz contigo meu amigo, estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o projeto Fã do Bem, seja você também. O projeto Fã do Bem, ele espera que as pessoas necessitadas sejam atendidas mais rapidamente possível. Sem que haja terceirização da caridade, delegação de um para outro, entendeu? E a pessoa fica esperando lá uma caridade que deveria chegar para ele. Na hora, a pessoa delega para outra e a outra vai procurar momento certo para fazer, vai procurar meios para ir fazer. Sendo que às vezes a pessoa que tem a necessidade, ela vai estar ali vizinha da pessoa, é uma pessoa da família, entende? E às vezes a pessoa, ela não tem aquele valor para poder ajudar aquela necessidade. Ela não tem aquele valor, então, ela precisaria de uma ajuda para poder atender aquela necessidade. Então, qual é a minha proposta através do Fã do Bem? Que você seja um diácono da obra de Deus, uma diaconisa da obra de Deus. E como fazer isso? Bom, você vai detectar uma necessidade aí na tua região, na tua família. Uma necessidade, pode ser até de um irmão, de uma irmã, uma pessoa necessitada. Pequenas necessidades, irmãos, pequenas coisas. Uma necessidade de uma alimentação urgente, uma necessidade de uma cirurgia urgente, que precisa de uma condução, que precisa de um bujão de gás, que precisa de uma matelha. Coisas pequenas, urgentes, que a igreja não vai atingir aquela pessoa, pessoa que não é de igreja, pessoa que é parada, que é desligada de igreja, pessoa que é excluída de igreja, pessoa que não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém que possa atender, nem o governo. Ninguém possa acessar aquela pessoa. Então, o projeto Fando Bem, ele procura atender aquela necessidade urgente, socorrer, socorrer. Passou aquilo, aí Deus vai preparar que a pessoa se mantenha de uma outra forma, que depois a igreja assuma ou que alguém assuma. Mas o Fando Bem, ele se propõe a fazer pequenas coisas, a socorrer as pessoas nas suas necessidades urgentes. E você pode ajudar, você pode ser um membro aqui do projeto, você pode participar do projeto. Eu tenho um grupo do projeto Fando Bem, que se você quiser entrar, você está à disposição, eu coloco você no grupo. E aí você vai ser um diácono, uma diaconisa. Você vai colaborar com o projeto do jeito que você puder, com aquilo que você conseguir colaborar. E todos colaborando, nós vamos ter um caixa. E a hora que surgir uma necessidade no teu bairro, na tua cidade, no teu local, na tua família, com alguém que esteja realmente precisando, você vai ser um fiscal. Você vai ser uma pessoa que eu não vou precisar ver se aquilo é verdade. Você sendo uma pessoa que faz parte do projeto, aí você fala, irmão Genésio, olha, tem uma pessoa aqui no meu bairro, na minha cidade, aqui do meu lado, que está com uma necessidade, e o que precisa? Uma cesta básica, ou uma telha, precisa de alguma coisa que nós podemos ajudar imediato? Então eu vou ver se eu tenho dinheiro no caixa, eu tenho dinheiro no caixa, eu mando e você atende para essa necessidade. E você é um colaborador, você não vai precisar ficar dando dinheiro para a igreja, para a igreja depois ir atender e tal. Talvez a igreja nem atenda aquela necessidade, tá? Então eu vou colocar as contas aqui embaixo e vou colocar, irmãos, o Estatuto Social do Fando Bem. Nós já temos uma conta com o CNPJ, estamos organizando o registro do projeto, o projeto social. FAN, Fundo de Assistência ao Necessitado. Ok? Vou colocar um link embaixo do vídeo com o Estatuto do Fando Bem. Quem quiser pode ler o Estatuto, as regras, as finalidades, como vai funcionar, quais os direitos, quais as obrigações, tá? Quem vai gerir, para onde que vai o ativo. Caso o projeto seja dissolvido, para onde que vai o ativo e todas essas coisas. Então, resumindo, você não precisa mandar o seu fundo para alguém fazer a caridade para você. Você mesmo pode fazer, monitorado pelo projeto Fando Bem. As pessoas colaboram aqui, você mesmo. Pode mandar para cá o que você pode. E todos mandando, nós vamos fazer um fundo que vai poder atender a necessidade na tua região aí. Tendo o fundo. Todos vão poder fiscalizar. Eu vou abrir a escrituração para os membros. Podemos fazer uma assembleia presencial ou uma assembleia virtual. Onde todos vão poder participar, ver as contas, ver a realidade de quanto entrou, de quanto saiu. Entendeu? Então, é isso que eu estou propondo para vocês. Criar uma corrente de diáconos e diaconisas que vão atender diretamente a obra, a necessidade. Claro, claro. Nas possibilidades, havendo possibilidade. Vamos ter aqui um valor no caixa e vai aparecer 10, 20 necessidades para a gente atender tudo ao mesmo tempo. Na possibilidade do projeto, nós vamos atender a necessidade, a pessoa garantindo, conhecendo, a pessoa indo lá fiscalizar e ver realmente a situação que é verdadeira, irmão. É muito mais fácil do que nós ficarmos procurando ou coisa assim. Então, está aí, está aí o estatuto social, esse link embaixo do vídeo vai levar vocês para o estatuto social. Se você tiver paciência de ler tudo, você vai ver que é um projeto sério e que está bem regulamentado, que não vai haver como haver corrupção ou outras coisas. Ok? Fiquem na paz. Querendo contribuir, irmão, está aí embaixo as contas do projeto. Ok? Fiquem na paz. Até a próxima.